Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software ESC2 Gerente e hoje a gente vai apresentar a solução de controle de aprovação de processos e atividades do processo Bom, eu entrei com o usuário qualidade aqui, para simular como se tivesse um ou mais usuários que seriam os responsáveis pela elaboração dos processos e das atividades dentro do sistema Então eles que vão lançar e registrar todos os processos e atividades e depois a gente vai ver o papel dos aprovadores Então a gente tem o processo D aqui, já tem uma atividade aprovada e a gente vai criar uma nova atividade para esse processo Então eu vou incluir aqui uma nova atividade, é o processo D Operação, uma hora, atividade 02 e vou botar no produto A aqui E vou colocar um passo crítico aqui, ação, teste Teste Ok Então fiz o processo aqui, a atividade, lancei essa nova atividade Ou se fosse processo também, se eu lançasse um novo processo Mas o processo ali, para solicitar a aprovação dele, eu teria que estar com todas as atividades já aprovadas Então fiz a atividade, posso fazer uma ou mais, coloquei todas as informações dela Depois que ela está ok, eu tenho certeza que foi cadastrado tudo em relação a essa atividade Eu vou solicitar que ela seja aprovada Então eu clico aqui em solicitar aprovação, ele vai dar essa mensagem ali de ok Agora eu vou entrar no sistema com o usuário que é aprovador E vou mostrar como é que funciona essa questão do cadastro ali de aprovadores de processos e atividades Bom, dentro da gestão de processo eu tenho aprovadores do processo Então o aprovador, o funcionário, que também tem relação com o usuário do sistema, no cadastro de pessoas Eu vou colocar em quais unidades de produção ele aprova E quantos dias ele tem para aprovar Então o funcionário A e B, que é o supervisor e o aprovador 2, são para matriz E o aprovador outra, o P, que é da unidade de produção 2 E como é que o sistema sabe o que ele tem que aprovar Como jogar certinho para cada aprovador Na unidade de produção, eu tenho os processos que são relacionados àquela unidade Então aqui eu tenho os processos, inclusive o D ali que é o nosso último Então agora eu vou entrar aqui Quando ele solicita, o usuário solicita a aprovação Ela vai cair no controle de aprovação de processos Cada aprovador vê as suas O que lhe é permitido aprovar O que caiu na alçada dele Então aqui eu tenho o processo D, a atividade 2 A versão 1 ainda, a atividade 2 Posso entrar no cadastro e analisar melhor essa atividade E aqui o status dela está pendente Então eu vou aprovar Eu dou um ok E vou entrar com o aprovador 2 Quando Nesse usuário de aprovação Eles têm acesso aqui à tela de processos e atividades também Quando o usuário solicita uma aprovação Aqui ele tem condições de consultar o histórico Então ela está aprovada pelo funcionário A e pendente pelo B E o status da atividade fica em aprovação Não permitindo que seja feita alguma alteração Na tela aqui da atividade Porque para o pessoal que está Para os aprovadores que estão aprovando Se eles consultarem Não ter certeza que aquilo que eles estão olhando Vai ser alterado até que Todo o processo de aprovação seja concluído Se o aprovador Entrei na tela errada aqui Se o aprovador Um dos aprovadores No caso Aqui eu estou com o aprovador 2 Não aprovar Reprovar aqui O processo, a atividade A gente vai entrar com o usuário de qualidade aqui de novo Aquela atividade vai entrar para revisão de novo Permitindo que o usuário faça os ajustes recomendados pelo aprovador Então aqui se a gente entrar Ela volta para revisão O usuário que vai arrumar Ele tem condições de entrar aqui no histórico E ver o que o aprovador colocou Qual que foi a observação Vai ajustar isso aí E vai ter que solicitar de novo E vai ter que solicitar de novo a aprovação E volta Para os aprovadores Então o aprovador Vai entrar aqui E vai ficar o histórico Ali naquela Então tem aqui Atividade 2 Vai ficar o histórico Se ele aprovar de novo Vai continuando aqui o histórico Até que se finalize A aprovação daquela Daquela atividade ali Bom, aqui então O aprovador 2 agora vai Aprovar A atividade Então vamos aprovar Ok Está aprovada Vamos entrar com a qualidade aqui de novo Vamos na atividade ali Para confirmar O status dela Então ela está aprovada Se a gente entrar aqui na parte de processos A gente vai ver Que Então tem uma versão antiga aqui Que foi feita uma nova versão Mas estão tudo aprovadas Então a gente tem condições de solicitar a aprovação Solicitar a aprovação do processo Então vamos entrar aqui com os usuários de novo Os aprovadores E vamos ver como é que é essa solicitação De aprovação de processo É um pouquinho diferente da aprovação da atividade Então aqui Quando é o processo Ele não tem aqui os dados da atividade E vai ficar um histórico Grande aqui Porque Cada vez que for Alterado qualquer atividade Volta O processo tem que ser aprovado E o processo sempre é o mesmo Então vai Vai ficar esse histórico Grande aqui Então vou aprovar E vou entrar com o aprovador 2 Para aprovar também Aprovador 2 Também vai aprovar o processo Aqui eu não coloquei Mas a gente pode Ele já filtra só o que é da alçada Desse aprovador E daria também para colocar só Um filtro só daquilo que está pendente Para ele aprovar No caso aqui Processo Vamos aprovar Atividade aprovada com sucesso Ok Vamos sair aqui E vamos entrar no cadastro do processo Então aqui o processo está aprovado Então foram Quando o último aprovador Aprova o processo O sistema já muda ali O status do mesmo Para aprovado Então com isso a gente tem Juntando isso com o controle de usuários A gente tem perfeitamente Os papéis definidos dentro do sistema Quem vai elaborar o processo Quem vai aprovar Em qual unidade de produção Cada aprovador vai aprovar E a gente tem condições até de fazer Alguns workflows Para questões de aviso Pelas pendências Porque a gente tem a data Que o limite Que o aprovador tem Dentro do prazo estabelecido no cadastro Então temos aí uma Solução bem Bem completa Para todo esse gerenciamento De processos De atividades A elaboração E também a aprovação Dessas mudanças Quando ocorrem Que também é importante Que se passe por alguma Por aprovadores Para que entrem em vigor Principalmente quando se fala De processos e atividades Gente por hoje era isso Obrigado Até a próxima